Boa tarde, Lauriane, boa tarde, Roberto. Eu me chamo Fabiana e hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco da minha história. Eu sempre tive um sonho de ter algo meu, algo pra mim, que eu pudesse trabalhar pra mim mesma. E eu tinha um sonho de ter um mercadinho, né, dentro da minha casa, que eu pudesse de lá, desse mercadinho, tirar uma fonte de uma renda pra manter a mim e os meus filhos. E eu pensava sempre na minha cabeça, eu acho que eu vou precisar de muito, de um freezer, vou precisar de um ponto numa rua movimentada, num local que passam bastante gente e de várias gôndolas, né. Eu pensava assim. Mas buscando no YouTube, né, buscando na internet, eu comecei a ver os vídeos da Lauriane. E vi que ela, com a simplicidade dela, sempre falou, e até eu me impressionei muito, que ela falou que a gente não precisa de muito pra ter e realizar o nosso sonho. E eu ficava imaginando e me aprofundando mais e mais nos vídeos, né. Cada vídeo que eu olhava dela, eu me impressionava ainda mais e admirava mais, porque com pouco a gente pode realizar o sonho. Ela falou, ela ensinou pra mim, né, eu vendo os vídeos, ela ensinou que a gente pode fazer as estantes gastando pouco. Eu não tenho, né, não tenho muito não, mas eu tenho isso. Eu fiz as estantes aqui com metalom, do mesmo jeito que ela fez, aqui ó, metalom e madeira. Nesses metalom aqui, eu gastei 30 reais, só 30 reais. E nas madeiras, eu gastei 100 reais. E essas madeiras, essa madeira e essa daqui de baixo, é as portas do meu guarda-roupa. Eu tava tão ansiosa pra colocar logo, que antes dessas madeiras chegarem, eu tirei as portas do meu guarda-roupa e botei, gente. Não tenho vergonha de falar. E ganhei essa pequena estante pequena aqui, ó, que eu coloco os bombons, as crianças vêm, elas compram muito. E coloquei também com a Laureane, aprendi com ela esses splashes aqui, né, que colocam o preço. E com o Roberto eu aprendi que a gente, ele fala muito que a gente tem que colocar hortifruti aqui na minha região. Aqui no meu lado, aqui onde tem as mensarias, ninguém colocou ainda. Eu não tenho ainda dinheiro pra colocar, né, porque atendo também pela janela. Eu não atendo com porta aberta, eu não tenho, mas não porque eu tenho medo, não, porque aqui no meu bairro não é perigoso, mas é porque é um cômodo num quarto da minha casa, que tava vazio, e eu atendo por essa janelinha aqui, com essa grade. Já tinha a grade, eu atendo por aqui. E eu também tenho essas outras aqui, ó, atrás. Atrás são os mais metalons, pra terminar de fazer. Tem uns apregados ali. E é isso, eu vendo um pouco de cada coisa. Aqui, ó, refrigerante, suco, um pouco de mercearia, né, cereais, ovos. E com o Roberto, ele fala que a gente tem que colocar hortifruti, né, que vai sair muito. Mas eu não tenho ainda dinheiro, então eu só coloquei isso. Dá pra vocês verem. E é isso, gente. Essa é a minha história. Tchau.